Pego a cabeça, me queima em seu fogo, eu sem juízo, faço o seu jogo, o seu brinquedo, o seu presente que caiu no céu. Faço de tudo pra te agradar, tome meus braços, te faço sonhar, mas em amanhecer, você já me esqueceu. Pois mais uma vez você vai, pega um pedaço de mim, mais uma vez vou ficar te esperando.